Jó Brasqueira Música 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 Então andou, o maru disse o senhor Andou na prancha, o tanto do mar não vai te pegar Andou na prancha, o tanto do mar não vai te pegar Andou na prancha, o tanto do mar não vai te pegar Andou na prancha, o tanto do mar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onde, onde, onde? 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 Onde, onde?